Eu já me vesti de princesa, mas prefiro ser o dragão Mulher é pra ser delicada, pulo na sua cara, te provo que não Minha tiva é Silvete Montila, meu charme você já sentiu Eu posso ser o que eu quiser, pago meus boletos pra Brasil Você vai ver, sente o poder que vai te abraçar Se liga, essa vibe vai te seduzir É o poder do bravo, você vai sentir Se liga, essa vibe vai te seduzir É o poder do bravo, você vai sentir E aí, sentiu? Chora Brasil Chora! O meu jeito de ser na vida, tem gente que diz que é chumã Salto alto, zebra e onça, brinco, cola de pedra é brilhante Eu sempre fiz meu estilo, minha vibe é assim, seja fio Eu posso ser o que eu quiser, repete comigo Você vai ver, sente o poder que vai te abraçar Chora! Vrá, vrá, vrá Se liga, essa vibe vai te seduzir Vrá, vrá, vrá É o poder do bravo, você vai sentir Vrá, vrá, vrá Se liga, essa vibe vai te seduzir Vrá, vrá, vrá É o poder do bravo, você vai sentir Ela chega, safada, domina e causa Dirige a cena toda maquiada Preparou, empinou Joga a bunda no chão Quigando, tecendo, subindo, envolvendo Quando a música toca e ninguém quer parar Ela vai galucinar e vai te dominar Vrá, vrá, vrá Se liga, essa vibe vai te seduzir Vrá, vrá, vrá É o poder do bravo, você vai sentir Vrá, vrá, vrá Se liga, essa vibe vai te seduzir Vrá, vrá, vrá Chama no bravo, você vai sentir Joga a bunda Vrá, vrá, vrá Se liga, essa vibe vai te seduzir Vrá, vrá, vrá É o poder do bravo, você vai sentir Vrá, vrá, vrá Se liga, essa vibe vai te seduzir Vrá, vrá, vrá É o poder do bravo, você vai sentir Vrá, vrá, vrá Vai te seduzir Vrá, vá, vá, você vai sentir Vrá, vá, vá, vai te deduzir Vrá, vá, vá, com foda do bravo você vai sentir Vrá, Vrá Brasil